1, 2, 3 e... Temos sonhos verdes Acho que vão ser de novo aqui Temos que acreditar Que realmente algo mudou Mesmo que seja dentro de nós Sempre que nós estamos juntos É você quem liberta o mal de mim Sempre que nós estamos juntos É você quem liberta o mal de mim Penso em dias perfeitos Quero te ver de novo aqui Temos que acreditar Que realmente algo mudou Mesmo que seja dentro de nós Sempre que nós estamos juntos É você quem liberta o mal de mim É você quem liberta o mal de mim Sinto a terra Sinto que estamos mais longe da razão Sinto que estamos mais longe da razão É você quem liberta o mal de mim Sempre que nós estamos juntos É você quem liberta o mal de mim É você quem liberta o mal de mim É você quem liberta o mal de mim É você quem liberta o mal de mim